Para nós é natural, não nos custa nada, é um hábito que já temos, vendemos jornais, vendemos tabaco, vendemos tanta coisa, selos, telefones, total loto, euro milhões, etc. Não no serviço principal, como se sabe, mas se a proposta for responsável, claro que estamos a falar de medicamentos não sujeitos à prescrição médica, como é óbvio, estudaremos o que vier, nem sim nem não, porque não conhecemos os contornos da proposta ainda.